MÚSICA Mariuso Borja Manงet Morre Galvez Boa B Bateu em cima do Nair Obert mais atrás para bater para o gol Mailson faz a defesa Chegando ali para o último terço de campo Esclay Mailson Arrematou de pé esquerdo Faz a finta Dá uma fatiada para Elton O finalista O Casares para o Danilo de primeira levantou Mailson não está pegado Pegou mais um drible Ameaçou bater Arthur bateu A bola saiu fraquinha, fraquinha E ficou fácil para Mailson Tocou na frente Aí o Vargas Bola tocando a saca de cabeça para fora Ameaçou 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 Mailson Ameaçou 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 Um passo, bateu para o gol! Maílson!